Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo, ó, está tudo bem! Crianças, peguem lá a pochila de vocês que nós vamos fazer as nossas atividades. Vamos lá? Muito bem, crianças! Na página 201 nós temos uma cantiga. Muito legal! A moda das tais anquinhas. A Aproveitagem deixou no roteiro para vocês ouvirem essa cantiga, tá bom? Vão lá e ouçam essa cantiga. Depois de ter feito isso, vocês vão desenhar parte do corpo conforme cita na cantiga. Por exemplo, aqui fala assim, joelhos. Então, aqui você vai desenhar o joelho, né? Aqui fala cabeça. Então, vocês vão desenhando uma cabeça aqui. Aqui em cima, fala braços. Tá vendo que o pontilhado leva até a palavra braços? Braço? Então, você vai desenhar um braço. Aqui o pontilhado leva até a perna, a palavra perna. Então, vocês vão desenhar uma perna. Aqui o pontilhado leva até a palavra mão. Então, vocês vão desenhar uma mão. E depois disso, vocês vão procurar na cantiga a palavra moda e pintar. Olha lá. Tá? Toda palavra moda que vocês encontrarem, vocês vão pintar. Combinado? Muito bem! Na próxima página, no 202, fala assim. Cada pessoa tem um jeito de ser e de se vestir e de se expressar e de criar a própria moda. Todo mundo é igual, sendo diferente. Você concorda? Por quê? Então, aqui nós temos um textinho que fala sobre a diversidade. Tudo é humano, bem diferente, assim assado. Todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é o que é legal. Vamos, venhamos. Isso é um fato. Tudo igualzinho? Aí, como é chato. Muito bem! E agora, criança, vocês estão vendo esses dois bonequinhos aqui? Então, vocês vão transformar esses dois bonequinhos, que são iguais, né? Eles têm o mesmo formato, né? Em bonecos diferentes. Como que nós podemos fazer isso? Criar uma roupa, uma característica física, né? Um tom de pele, um olho, um com olho claro, outro com olho escuro, um com cabelo curto, outro com cabelo comprido, né? Então, vocês podem fazer esses bonequinhos bem diferentes um do outro. Na próxima página, 203, fala assim. Escolha um colega da sala e converse sobre as características físicas e o jeito de ser de cada um. Você é parecido com alguém na sua sala? Bom, como nós não estamos na sala de aula, nós vamos fazer um pouco diferente essa atividade, tá? Vocês vão pedir ajuda para a mamãe ou para o papai, tá? Então, vocês vão olhar no espelho, você e a mamãe, e vocês vão ver o que você tem parecido com a mamãe. Por exemplo, você tem os olhos da sua mamãe? Então, você vai desenhar aqui os olhos que você tem igual da sua mamãe, né? Seu cabelo também é igual da sua mamãe? Então, você desenha aqui, né? E o que você tem diferente da sua mamãe? Por exemplo, o seu nariz é diferente do nariz da mamãe. Então, você vai desenhar aqui a boca ou a mão, né? Então, você vai desenhar aqui o que você tem parecido com a sua família, com a sua mãe, ou com a sua irmã, ou com o papai. E aqui é o que você tem diferente, tudo bem? Bom, crianças, por hoje é só. Façam as atividades de vocês, não esqueçam de mandar a fotinho das atividades para o Profitati, tá bom? Grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!